Oi pessoal, tudo bom? Olá meninas, tudo bem? Olha só, esse vídeo tá recheado de novidades em esmaltes que a gente viu lá na Beauty Fair. Tudo ligado às unhas também, que tem coisas que são bem legais, que não é só esmalte, né? Não, é só esmalte, gente. Tem muita coisa bacana. Então, assiste esse vídeo até o fim e depois você vai comentar aqui o que você mais amou. A Colorama trouxe pra feira seu último lançamento, o efeito em gel. São 12 cores lindas que prometem durar mais tempo nas unhas com mais brilho. Esse efeito pode durar de 10 a 15 dias usando o extra brilho também com efeito em gel. A combinação do esmalte em gel mais o extra brilho é o que faz os esmaltes durarem mais. Eles não são considerados free free ou five free porque eles têm derivados de toluenos, porém, os demais substâncias que podem causar alergia não estão presentes na fórmula. A grande sensação da feira em relação aos esmaltes foi a maleta da Muriel. Gente, bombou no nosso Instagram. A marca tá trazendo 50 tonalidades e o vidrinho é muito fofo. Ele tem formato de diamante. A tampa é da cor do esmalte, então quem guarda em gaveteiros não vai ter problema na hora de procurar o esmalte na gaveta. A Risqué também levou seus últimos lançamentos, né? Os tons escuros, que já mostramos pra vocês. E também os novos tons de nude, que a Kata mostrou quarta-feira as cores nas unhas, então vou deixar o link pra vocês no box de informações. A Vult trouxe uma coleção de esmaltes pra gente olhar na feira e tem outra também que ela já tá anunciando. Então vamos falar dessa daí, que é a coleção do seu jeito. Também é five free. Tem três mais claros, sendo um perolado e os outros em tons de rosa. Um rosa mais forte, um pink e um rosa um pouco mais fechado. Eu já passei o que eu ganhei no dia da feira, que foi essa cor, o Feliz. E é uma cor super linda e, acreditem, cobriu em uma camada. Eu fiquei boba. Outro lançamento pras unhas é o 3 em 1. É um fortalecedor, um primer e um extra brilho. A fórmula é enriquecida com ativos pra deixar a unha mais forte e ela também pode servir como extra brilho. A linda da Bruna Tavares trouxe com a Kiss New York seis unhas postiças lindas. Então tem três efeitos cromados, um tom de marrom, um nude e um azul lindinho, bem discreto. Você encontra as unhas no formato oval ou quadrado, tamanho curto, médio ou grande. E estará à venda nas lojas a partir do final de outubro. A DNA Italy levou a coleção Astro, com o nome de cada signo do Zodíaco. A novidade das cinco é a coleção Santinhas, com 10 cores de glitter. Tem tonalidades para todos os gostos e eu acho legal usar também em uma filha única pra dar aquele charminho, sabe? A Aspa lançou um removedor de esmalte em spray sem acetona. Tô super curiosa. A Kata vai fazer resenha em breve pra vocês. Se você é nova por aqui, se inscreve no canal que tem muito vídeo legal vindo por aí. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.